Ô, Muca, vem cá. Então já que você sempre faz isso, faz você uma cantada pra ela. Você trabalha na horta? Fala, galera! Estamos aqui na Universal Studios. O que que tá acontecendo aqui, véi? Eu gosto muito dos seus vídeos, mas desculpa. Tá, siga sua bolsa, vai se frustrar. Não, leva isso aí um pouco. Como que você faria a abertura, Júlia? Boa noite. Galera, clima animadaço. Chovendo, Universal. Olha que dia demais. Melhor dia. Tamo aqui em Hogwarts, gente. E olha... Sabe onde eu tô? Rodoards. Encontramos uma família brasileira reunida. Tio loucaço já. Valeu, moçada. Seis e dez. Tiozão tá na Disney. Mickey Mouse. Como é que é seu nome? A Gilson. Fala quem é quem aqui. Você é o pai... Eu sou o Dead. Você é o quê? Dead. The Walking Dead. Este é Lívia. Minha filha. Ele é quem? Fabiano. Eu devia ser cunhada. Mas tá com a filha, é isso? Ah, tá. Bugam a nossa mente. Irmã, irmã. A irmã. Essa é... Essa é... Essa é... Essa é a esposa. Por isso que ela tá loucaça igual você. Mas quem? Eu tô normal. Tá bom. Você tá curtindo aqui o parque? Tô curtindo muito. Muito divertido aqui. Você já foi em mais brinquedo hoje ou tomou mais cerveja? Tomei mais cerveja porque tá chovendo. Que desculpinha, hein? É sem álcool. É sem álcool? É sem álcool. Sem álcool e sem cerveja. Então tudo que você bebeu hoje não tem uma gota de álcool? Não tem nem um pouquinho de álcool. Você tá de boa. É, senão não tô se enganando na roda gigante. Tem todos os sintomas de embriaguez ao corte. Qual brinquedo que você mais gostou hoje? Da montanha russa do Rucco. O quê? Do Rucco. É sem álcool. A montanha do Rucco é da hora? Da hora? Dez. Dez. Dez barra dez! Vocês têm casa aqui? Não, tomei hotel. Nossa, mas a gente é dinheiro. Pra tanta gente ir no hotel, tá tudo num quarto só? Ganho na Mega Sena. É o dinheiro, né? Fala seis números pra galera postar na próxima Mega Sena. Vinte e quatro. Quatorze. Dezesseis. Vinte e dois. Falta quantos? Dois. Dois e um. É isso. E agora? Posso ir embora? Vem cá, vem cá, vem cá. Pera aí, tá com vergonha do pai, Lívia? Mas ele tá bêbado. Ô, não fala isso. Não espalhe, não. Isso não é family friend. Qual brinquedo você mais gostou, Lívia? The Rocket do outro parco. Felicidade. Pra quem não sabe, a Rocket é um brinquedo que você vai ouvir no música, certo? Sim. Qual a música que você escolheu? A primeira que apareceu lá, tava com medo. Se fosse agora, qual a música que você escolheria? Não sei, uma da Loki. Que? Eu escolheria funk, que ela só escuta funk. Que funk ela escolheria? Uma sentada. Ah, agora eu já não sei o funk. Ela só escuta uns funk aí. Na frente do pai não pode falar que gosta de funk, né? É verdade, né? Deixa pra lá. Olha assim, caralho. E olha só, aqui na entrada desse brinquedo do Harry Potter. Harry Potter? É, Harry Potter. Qual o problema, amigão? Harry Potter. Na Inglaterra você fala Harry Potter. Mas a gente tá na América, né? Encontrei aqui uma moça que disse que é minha fã. Não. Da onde você é? Eu sou de Portugal, Lisboa. Mano, é muito fofinho o português falando, velho. Sim! Você sabia que eu achei quase 5% do meu canal é de Portugal? Não, não sabia. Então se você é de Portugal, deixa nos comentários qual cidade você é e não esqueça o like. Like, like, like. Com quem você veio aqui no parque hoje? A minha irmã, a minha mãe e o meu pai. O pessoal do meu prédio mesmo. Essa é a mãe? Aham. Ela passa muita hora assistindo você. É mesmo? Ela fica muito tempo no YouTube? É muito tempo, demasiado tempo. Tem que estudar. Não, deixa no YouTube. Agora vamos aí ver isso, tá? Nossa, tá felizassa que entrevista a galera de Portugal. Tamo junto e... Tamo aqui no Hollywood. O que que é mesmo, Birinha? Hollywood Studios. Ih, cara, essa fila tá demorada. Que cheiro de álcool. Você entendeu? Que cheiro de velho de nafitalina. Que cheiro de... A morte chegará em breve. Eu sei, eu tenho. Bom, beleza. Vai, vai. O quê? O Birinha é muito burro, mano. Ele é burro. Muito! Quero que você, Igão, comece a treinar seu inglês e entreviste a rapaziada da fila. Pode ser? Eu não falo nada em inglês. Harry Potter. O Igor é bilingue. Ele fala português e muita merda. Piadinhas do Tumblr. Hello, my name is Igor Underground. Yeah, Maurício Teste. Hello, guys. Salves. Da hora. E aí, firmeza? Hello, motherfucker. Ah, já te deu. Muito ruim. Vai, Igor. Cheguei alguém em entrevista, mano. Eu não gosto de você, não sou seu escravo, não sou seu largar. Vai, 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 vai. Tá chato, Igão, hoje, hein, mano. Hoje? Birinha, faz uma. E aí, galera, vem comigo, cara. Vamos entrevistar o pessoal aqui, ó. Empolgadaço. A família aqui, galera. Good? Good in you. É, it's okay, boy. And what do you think about this new ride about Toy Story? Ridiculous for me. Motherfucker. Yeah, it's easy. Easy, very, very easy. You going my side? Yeah. Nós vamos na montanha-russa, cara. Quando ela passar aí, a gente vai mostrar quem que é de verdade isso daqui. Olha o cagão! Vamos falar com essa criançada aqui. Você não quer dar uma entrevista pra... Ah, que linda. Fala um oi pro pessoal lá do Brasil, ó. Fala um oi. Manda um beijo pra ele. Olha que amor, né, gente? Ela tá fazendo comer o Rei Leão. É o Rei Leão? O que que é isso daí? Gatinho. Um gatinho com outro gatinho, né, gente? Cara, chegou uma galera aqui. Você pode dividir um pedaço desse sorvete comigo? Ele deu uma entrevista aqui muito rápida, gente. Qual o seu nome? Fala Miguel. Seu Miguel? Miguel, você tá gostando da Disney? Você abre empanhola? Sim. Pô, eu vou dizer-te uma coisa? Sim, claro. Maradona é melhor que Pelé. Oh! Papá, tu acha que Maradona é melhor que Pelé? Por supuesto. Você é maluco, é? Por que Maradona é melhor que Pelé? Maradona é melhor. E Messi também. Só porque é sorrentino. Messi é melhor que todos. Messi, tchau, Messi, tchau, Messi. Tchau, tchau, tchau. Rapaziada, como eu sou um entrevistador iniciante... Ah, vou aqui, ó. Minha primeira entrevista. Oi, como é o seu nome? Meu nome é Júlio. Júlio do quê? Pelé, home, my chum, Pagé, vô. Tá gostando da viagem? Eu vim de São Paulo. Não perguntei. Calma, irmão, não é assim. Foi legal, o difícil é pagar em 15 vezes. A Disney é um pouco complicado. Obrigado, Júlio. Muito obrigado. Qual brinquedo vocês não teriam coragem de ir em todo Orlando? Montanha Russa do Ruco. Hotel. A queda livre é o hotel ou é? É esse daí. E vocês, já foram no hotel? Não, também. Não. Pô, cara, que cagão que você é. Ele é um cagão mesmo. Cagão. Ele é o mais cagão da família? É, o mais cagão. Cagão. Eu vou em tudo. Aqui tem coragem. Você vai lá na torre, então? Vou. É o seguinte, então. Você vai mandar depois no meu Instagram a foto que você foi. Senão o meme vai pegar, beleza? Cagão, cagão. Tô lascado. Tata, você podia entrevistar uma pessoa só pra gente ver como é. Uma ou duas, uma família aqui da região. Não, não, não. Você tem vergonha? Tenho muita vergonha. A gente não liga. Agora vai lá, Tata. Você e suas entrevistas. Quero que você, Igão, entreviste a rapaziada da fila. Birinha, faz uma. Você podia entrevistar uma pessoa. Se cria vergonha é sua cara e vai se procurar trabalhar. Ju, vou te entrevistar. Fala seu nome. Juliana. Falou. Neodorou, dou um nu. Qual que é o brinquedo que você mais gostou aqui? Hotel. O primeiro que a gente foi o shot. Que? Rocket. Chama Rocket. Tá? Foi porque eu acabei de dar um shot. Ixi, Maia. Virinha, fofo. Olha, eu pedi pra ela falar o nome... Muca também, o Muca também. Ei, Muca, você é o mais bonito da casa. Vem cá, Lowisky. Conta pra gente por que seu apelido é Lowisky. Por que será, hein? É porque é Lowisky, rima com whisky. Eu gosto de whisky, eu bebo bastante. Mouco. Ano passado você deu uma entrevista aqui pra esse mesmo canal no Halloween. Você lembra? Eu tava um pouco alcoolizada, talvez. Mas eu prefiro não lembrar. Tá namorando? Não. Eu quero namorar com o Muca, mas ele não quer namorar comigo. Não, mas eu acho que a gente deveria repetir essa entrevista, né? Muca com final feliz. Prazer, felicidade. Não, não, não. Eu sempre quis ser da família do Júlio. A mãe dele nunca quis me pegar. Já pegou sim? Ah, não, você pegou a avó. Quando você casou com ele, eu senti uma nova oportunidade se abrindo. A minha mãe não tá disponível. Que pena. Eu não sou da família do Júlio, sou da família da Tatá. Ah, então, você vai continuar sem entrar. Eu queria ser da família da Tatá, então. Vai dar certo agora? Não, não vai, 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 não. Nossa, eu não dou uma dentro. Então, já que você sempre faz isso, faz você uma cantada pra ela. Ah, claro, com certeza. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Esse sorriso nos seus lábios que eu me entrego todo, não sei mais é minha vida sem você por perto, amor sem você contigo, a vida é um deserto. Que merda, hein? Não valeu, não é piada. Mas não era uma piada, era uma piada. Não, não é cantada. Você bebeu também, Tatá, na boa. Falar em bebê e festa do Halloween, você também não tava bem, não, não sei se você lembra. Pode perguntar. Por quê? Você veio falar comigo por quê. Não, eu tô aqui de boa. Não, não lembro, não quero lembrar. Vamos lá pra cantada. Você trabalha na horta? Não. É que você fez o meu pepino crescer. A gente, vamos embora, tchau. Só não dá certo comigo as cantadas do canal. Olá, darkness, meu amigo, eu vim conversar com você de novo. Com a decisão de sombra, ele está escrapeando, e ainda é assim maior do que já era. Quando a temporada, quando a gente se imagina. Olá, darkness, meu amigo, eu vim conversar com você de novo. Encontrei a cova do meu pai.